Nervosa? Um bocadinho. Ah, mostanjas, vai sair-te muito bem. Passei agora por um grupo de admiradores e estão todos a torcer por ti. Porque antes é que passaste tão contra a minha participação? E em terceiro lugar, Miss Moçambique Iris. Porquê que ela ficou em terceiro lugar na prova de fatos de bem? A culpa é daquele jurado que não gosta dela desde o início. Nem dela, nem das outras Misses da escola. O que está em jogo aqui já não é só uma coroa. Última chamada, Miss Moçambique. Hoje vai fazer-se estar. Corta a emissão. A praga é... É para... corta a emissão! Fechem os microfones, desliguem as luzes da sala, já! Viva! Iriš! Viva! 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 Coragem é saber manter a classe mesmo sob pressão. Coragem é saber manter a classe mesmo sob pressão.